São seis da manhã e seu primeiro alarme toca. Você aperta o botão de soneca. Cinco minutos depois, o alarme volta a soar no seu quarto. Dez minutos depois, você tem dois alarmes tão altos quanto os sirenes e seu cachorro latindo enlouquecidamente tentando acordá-lo. Essa é a sua manhã típica, então você decide se treinar para dormir menos. Algumas pessoas dizem que você pode reduzir o tempo de sono em uma ou duas horas todas as noites e se sentir tão bem quanto. Especialistas em sono desmascararam esse mito. Uma pessoa média precisa de entre seis e nove horas de sono por noite. Você já deve saber o quanto você precisa. Você pode se forçar a acordar mais cedo e se sentir aparentemente bem no início, mas sua dívida de sono se acumulará gradualmente. Como resultado, seu cérebro não será capaz de funcionar ao máximo se não tiver o tempo de descanso necessário. Seu nível de concentração cairá, sua reação ficará mais lenta e você se sentirá confuso e angustiado. Se você sabe que terá que reduzir a quantidade de sono por um certo período de tempo, tente acumular sono com antecedência. Experimentos provaram que ir para a cama algumas horas mais cedo do que o habitual todas as noites por uma semana poderá ajudá-lo a sofrer menos quando tiver que dormir menos. Mas não faça disso um hábito. Dormir a mais todos os fins de semana não compensará sua privação de sono durante a semana. A técnica 10-3-2-1-0 faz milagres. A ideia é parar de ingerir cafeína em qualquer forma 10 horas antes de dormir. Depois disso, ficar sem comer 3 horas antes de dormir. Você deve parar de trabalhar para tirar sua mente das tarefas 2 horas antes de dormir. E tirar os olhos de qualquer tela 1 hora antes de dormir. Isso inclui seu telefone, TV e computador. A luz azul emitida por todos eles interrompe seu sono. Finalmente, o zero na fórmula representa o número de vezes que você apertará o botão de soneca pela manhã. Especialistas confirmam que essa técnica definitivamente pode funcionar e ajudá-lo a dormir bem e acordar energizado na manhã seguinte. Esfregue um ponto Omnium de 1 a 200 vezes para adormecer em pouco tempo. Esse pequeno ponto fica entre o lóbulo da orelha e a linha do cabelo que sobe pela parte de trás do pescoço. Vídeos de pessoas esfregando com o polegar ou indicador se tornaram virais. Dizem que ajuda a relaxar o sistema nervoso. Especialistas em sono desmascaram esse mito. Pois o sono é sobre seu cérebro e hormônios e não sobre massagear a si mesmo. Uma maneira pela qual a fricção pode funcionar é cansando você tanto que eventualmente adormeceria. A posição em que você dorme não importa. Definitivamente um mito. A maneira como sua coluna vertebral está alinhada e sua cabeça é apoiada significa muito. Uma posição ruim pode causar dor no pescoço ou nas costas ou tornar a respiração desconfortável. Você provavelmente dorme em uma de três posições. A maioria das pessoas dorme lateralmente. Essa posição lateral é muito boa, especialmente se preferir deitar sobre o lado esquerdo. No entanto, tente não se enrolar. Isso pode impedir que você respire profundamente. Durmir de costas é chamado de posição supina. Não importa se você dorme com os braços para baixo e perto do corpo ou como uma estrela do mar com os braços para cima sobre a cabeça. Isso pode piorar sua dor lombar e levar seu ronco para o próximo nível. Mas essa posição é boa para o pescoço. Se você prefere dormir de barriga para baixo, é a posição prona. Pode ajudar a aliviar o ronco, mas não coloca seu pescoço e coluna em uma posição neutra e pressiona seus nervos. Coloque suas meias para adormecer mais rapidamente. Não vai te mandar para a terra dos sonhos instantaneamente, mas pode ser uma das pistas para o seu cérebro de que é hora disso. Usar meias promove a circulação sanguínea nos pés. Os vasos se alargam e podem se livrar do calor muito mais rapidamente. Isso reduz a temperatura corporal central mais rápido do que o habitual. E é isso que você precisa para um bom sono saudável. Se você não quiser ir para a cama com meias, pelo menos deixe entrar um pouco de ar fresco. Seu corpo sabe que é hora de dormir quando sua temperatura cai e recebe o sinal de que precisa de um bom descanso. O processo será muito mais lento em uma sala muito quente. Um ar mais frio do quarto também melhora a qualidade do sono e você não se acordará no meio da noite encharcado de suor. Também estimula a produção de melatonina. Quando você tiver o suficiente de melatonina e serotonina no seu cérebro, acordará descansado e feliz no dia seguinte. Mergulhar o rosto em água fria por 30 segundos é outra maneira rápida de diminuir sua frequência cardíaca e estreitar os vasos sanguíneos. Isso envia seu corpo para um modo de hibernação relaxado. Aperte os músculos e você cochilará em pouco tempo. O relaxamento muscular progressivo realmente funciona. Seus músculos trabalharam o dia todo e eles também precisam relaxar, assim como sua mente. Você pode ir da cabeça até os dedos dos pés ou na direção oposta. Comece com uma respiração profunda. Então, tensione os dedos dos pés, segure-os por 5 segundos e relaxe-os por 30 segundos. Mova-se para as panturrilhas e coxas e faça o mesmo. Contraia e relaxe. Continue até o abdômen e a parte de trás. Suba para as mãos, depois braços e ombros. Não se apresse, vá músculo por músculo e concentre sua mente no que você está fazendo. Nenhum pensamento externo é permitido. Por fim, trabalhe seu peito, pescoço e não se esqueça do rosto. Aperte as mandíbulas e depois relaxe-as. Se estiver com preguiça de fazer tudo isso, pelo menos exercite os dedos dos pés enquanto se deita na cama. Contraí-los e relaxá-los por um tempo é uma ótima maneira de liberar a tensão de todo o corpo. É tão repetitivo que seu corpo estará se movendo lentamente para o modo de sono. O som de fritar bacon pode deixá-lo sonolento. A ciência diz que o som reconfortante e repetitivo do bacon fritando envia algumas vibrações relaxantes para o cérebro. É perfeito para adormecer e como ruído branco enquanto se está trabalhando e precisa se concentrar em algo. Você não precisa fritar bacon antes de dormir. Ouvir uma gravação serve. E por falar em bacon, certos alimentos também podem ajudá-lo a cair no sono. O segredo é ter café da manhã como janta. Bananas ajudam seus músculos a relaxar graças ao potássio. Ovos são ricos em proteínas que promovem um sono saudável. Amêndoas diminuem um pouco a frequência cardíaca. Aveia e mel enviam a quantidade certa de melatonina para o cérebro. Frango ou peru tem triptofano, o que aumenta a produção de hormônios de humor relaxantes. Iogurte e outros produtos lácteos, como o leite, têm o mesmo efeito. Alimentos que você deve evitar antes de dormir, a menos que queira ficar acordado a noite toda, são queijo, comida gordurosa, outras as coisas picantes e, é claro, café. Um longo cochilo diurno é ótimo para você. Os cochilos são bons, mas é melhor você os manter com menos de uma hora e apreciá-los antes das 14 e 15 horas. Se cochilar por mais tempo, provavelmente cairá nos estágios profundos do sono. Você se acordará sonolento e não vai se revigorar de jeito nenhum. Você também provavelmente dormirá parte da dívida de sono que tem desde amanhã. Isso significa que pode ter problemas para adormecer à noite. Para tirar o cochilo mais produtivo, programe um despertador para limitar seu cochilo a 10 a 20 minutos. Tire um cochilo na metade do caminho entre o seu despertar e a hora em que você quer ir para a cama. Encontre um lugar escuro, fresco e tranquilo. Não pense em suas tarefas ou problemas de trabalho. Concentre-se no que você vai ganhar com esse cochilo. Você tem que ficar acordado a noite toda para curar a mudança de fuso horário. Esse é um mito popular, pois privar-se do sono não ajudará a se ajustar ao novo fuso horário. Não há cura para o jet lag, mas você pode tentar passar o máximo de tempo que puder ao ar livre. A luz natural deve ajudá-lo a se sentir melhor e dormir um pouco. Você pode começar a se preparar para a sua futura viagem com antecedência. Se estiver viajando para o leste, digamos, de Nova York a Londres, com uma diferença de horário de 5 horas, comece a mudar sua agenda 4 ou 5 dias antes da viagem em uma hora. Então, quando chegar lá, estará acostumado com a hora local. Quando for o momento de voltar para casa, as mesmas dicas funcionarão. Você também pode começar a se preparar e ajustar sua hora de dormir com antecedência. Ei, eu quero ir para Londres ou Nova York. Qualquer uma tá bom.